Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa esta edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 27 graus e a umidade relativa do ar está em 28%. O Distrito Federal está em estado de emergência por causa da baixa umidade, que hoje, durante a tarde, chegou aos 12%. O presidente Michel Temer sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Ao vivo, o repórter Pablo Mundim tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019, nesta terça-feira. Aprovada pelo Congresso em julho, a LDO serve de base para o governo elaborar o orçamento da União do ano que vem. Durante a coletiva imprensa, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, disse que foram vetados 18 itens na LDO. Entre eles, por exemplo, o que estabelecia que o orçamento para a educação seria o mesmo deste ano, reajustado pela inflação. Com isto, haveria um teto para a educação e, portanto, foi vetado pelo Executivo. Agora, as propostas de orçamento serão enviadas pelo Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional. O prazo é até o fim deste mês. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Muito obrigado pelas informações. Pelo segundo ano consecutivo, o lucro do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, superou a inflação. E, como prevê a lei, esse lucro será distribuído nas contas dos trabalhadores. O repórter João Pedro Neto tem mais detalhes. O lucro do FGTS foi de quase R$ 12,5 bilhões e a metade desse valor será repassada para todos os trabalhadores que tinham saldo positivo nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2017. Serão R$ 6,2 bilhões, beneficiando mais de 90 milhões de pessoas. O crédito será feito até o fim deste mês de agosto, mas o saque desse dinheiro segue as regras atuais, ou seja, a retirada dos recursos só poderá ser feita em casos como demissão sem justa causa, a aposentadoria ou compra da casa própria, por exemplo. Isso foi resultado de uma demanda por uma melhora no rendimento das contas, que é uma demanda antiga. E foi feito dessa forma, que eu considero uma forma inteligente, porque ela não afeta o custo do fundo. E ela depende do resultado do fundo. Então, todo ano, isso ajuda a rentabilidade das contas do FGTS sem prejudicar o próprio FGTS. A divisão dos R$ 6,2 bilhões é proporcional ao saldo que o trabalhador tinha nas contas do fundo no último dia do ano passado. E o rendimento será de 1,72% sobre essa quantia. O valor médio a ser pago para cada uma das contas contempladas é de R$ 38. Os trabalhadores poderão consultar o crédito a partir do próximo dia 31 de agosto pelo site da Caixa Econômica Federal. Também foi anunciada nesta terça-feira uma nova possibilidade para o saque do dinheiro do fundo de garantia. O uso para a compra de órteses e próteses por parte de trabalhadores com deficiência. Essa é uma decisão que já foi tomada pela lei que tem o benefício aos deficientes físicos de 2015. Ela só foi regulada agora por um decreto em abril de 2018. Ela visa justamente dar ao trabalhador condições de ter até uma recolocação. Existem alguns trabalhadores que têm dificuldade de ter acesso a essas órteses e próteses que agora eles vão ter a possibilidade de usar o seu próprio recurso para custear. Eventualmente ele não tinha recursos próprios, mas vai usar o recurso que está lá no fundo de garantia. A ideia aqui é uma ação social que o fundo de garantia dá e de amparo que é a característica do fundo de garantia. 2017 foi o segundo ano seguido que os lucros do FGTS são maiores do que a inflação. O rendimento do fundo no ano passado foi de 5,59%, enquanto a inflação oficial ficou em 2,95%. No ano passado, o FGTS foi responsável pela injeção de R$ 219 bilhões na economia brasileira. De Brasília, João Pedro Neto, para a TVNBR. Começou o prazo para os produtores rurais entregarem a declaração do imposto sobre a propriedade rural referente ao exercício de 2018. O documento é obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de terras rurais. A declaração deve ser entregue até 28 de setembro pelo site da Receita Federal. Para quem perder o prazo de entrega, haverá cobrança de multa. Proteger a biodiversidade da Amazônia. Com esse objetivo, Brasil e Estados Unidos prorrogaram hoje uma parceria criada há quatro anos. O programa de cooperação técnica foi firmado em 2014. E este ano, o governo americano fez um aporte adicional de 30 milhões de dólares, num total de 80 milhões, o que garante a prorrogação do acordo até 2024. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, ressaltou que o crescimento das áreas de conservação no país foi expressivo e o apoio internacional para conservar a biodiversidade brasileira é necessário. É um crescimento importante, significativo e histórico. Mas nós precisamos agora garantir que esse patrimônio natural, patrimônio genético, que estão dentro das nossas unidades de conservação, sejam bem cuidados, sejam bem preservados e muito bem protegidos. E esses acordos que nós estamos fazendo com parceiros nacionais e internacionais, como esse que acontece agora, vem para fortalecer essa política. E hoje, os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, e do Paraguai, Eládio Loissaga, assinaram um acordo para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Apa. A ponte vai ligar o município de Porto Murtinho, no Brasil, e o distrito de São Lázaro, no Paraguai. O empreendimento vai tornar possível a conexão entre o centro-oeste brasileiro e o porto fluvial de Concepcion, no centro do Paraguai, facilitando, entre outras coisas, o escoamento da produção agrícola. O ministro Aloysio Nunes falou sobre a medida. É uma ligação com o Pacífico, uma ligação com o Pacífico. Isto vai baratear, vai diminuir os custos de transporte. O acesso dessas mercadorias, sobretudo os produtos de grãos que vêm do centro-oeste brasileiro aos grandes mercados asiáticos, de modo que vai contribuir muito para o progresso dessa região e do Brasil em geral. E tratando do Paraguai, Mário Abdo Benítez assume o comando do país pelos próximos cinco anos. A repórter Márcia Fernandes mostra para a gente os preparativos para a posse do novo presidente paraguaio. O cartão postal de Assunção amanheceu sem turistas e o motivo não era apenas a chuva. O local foi interditado para os últimos preparativos para a posse do presidente Mário Abdo Benítez, que assume o comando do país pelos próximos cinco anos. Perto do Palácio Elopes, sede do governo paraguaio, equipes trabalham na estrutura. Alguns carros da imprensa já estão no local. As ruas mais próximas vão ser interditadas para os veículos. Ao redor, há também reforço na segurança. Dois mil militares das Forças Armadas e Policiais trabalham no esquema de segurança do Palácio e das delegações estrangeiras que chegam ao país. Além do Brasil, presidentes de outros seis países confirmaram presença. Na cerimônia de posse, o presidente paraguaio Mário Benítez disse que vai relembrar o lema da campanha, quando dizia que gostaria de estar perto do povo. Nas ruas, as bandeiras são para comemorar a posse, os 481 anos da capital e a festa da padroeira Nossa Senhora de Assunção. Uma sala de imprensa foi montada para atender os 100 jornalistas estrangeiros e 800 da imprensa local que vieram para cá. Nome, CPF, aquela pesquisa sobre o destino das próximas férias. Todas essas informações são dados pessoais que as empresas coletam para diversos usos, inclusive para nos oferecer serviços nem sempre desejados. A regulação para o uso desse tipo de informação foi sancionada hoje no Palácio do Planalto. A internet já faz parte da vida da maioria dos brasileiros. Quase 65% tem acesso à rede. São 116 milhões de pessoas conectadas. E cada vez que baixamos um aplicativo no celular ou compramos um produto pela internet, muitos dados pessoais são coletados. Para garantir a proteção do usuário e a transparência no uso destas informações, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Diz respeito à cidadania, como salientaram os oradores. E diz respeito, por outro lado, à transparência, que são dois vetores fundamentais da nossa Constituição. Com a nova lei, empresas e Estado devem ter consentimento do cidadão para coletar e usar dados como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. A lei também determina que sejam oferecidos ao usuário opção para visualizar, corrigir e excluir dados. As empresas que desrespeitarem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento no ano anterior, ou até o limite de R$ 50 milhões por infração. Essa lei, ela confere segurança jurídica, segura continuidade a modelos de negócios que respeitam essa privacidade desse cidadão que o doflui da internet. Ela também deixa o ambiente normativo adequado para uma economia baseada cada vez mais em dados de inovação. Todos os serviços que nós temos na internet, que aparentemente não são pagos, são na verdade de variações da velha estratégia de marketing, que é usada na TV aberta, que é usada no rádio. Quer dizer, alguém paga para ter a nossa atenção, para ter nossos olhos e, eventualmente, também para que a gente consuma o que o sujeito produz. Mas essa regra do jogo tem que ficar clara, tem que ser transparente e tem que, principalmente, colocar limites e costurar essa colcha de retalhos que era o conjunto de pequenas ações aqui e ali para resolver o problema da privacidade. E um detalhe importante dessa regulamentação é que, apesar do uso crescente da internet motivar a criação da lei de proteção de dados, ela diz respeito a qualquer tipo de suporte. Dados coletados em papel, som e imagem, entre outros, também estão protegidos. A nova lei brasileira já é comparada por especialistas com as regulamentações mais modernas do mundo, como a que começou a valer na Europa, em maio. Bom, nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta